Como aparar as cebes? Nível de dificuldade, um martelo. Postas para delimitar os limites da propriedade e fornecer privacidade, as cebes exigem uma poda periódica para uma forma regular e não ocuparem espaço. Um trabalho ao alcance de todos. Irá precisar de duas estacas grandes, uma corda, um pano, álcool etílico e sacos para resíduos. Basta ter um corta-cebes ou um corta-cebes elétrico, um corta-ramos, uma tesoura de poda, um escadote ou um andame pequeno com rodas. Previna-se com um par de luvas e óculos de proteção. Que forma dar? Para uma cebe já formada, o aparar de manutenção permite manter uma forma regular. Pode ter a forma de um retângulo, mas o ideal é dar-lhe uma ligeira forma de trapézio, com a base um pouco mais larga que o topo para captar melhor a luz. O que diz a lei? Na ausência de regulamentação específica para a sua região ou município, a lei prevê uma distância mínima de 50 cm da linha da propriedade para cebes abaixo dos 2 m de altura. Para uma altura superior, deve respeitar uma distância de 2 m para o seu vizinho. As ferramentas certas Para as cebes pequenas, bastará um corta-cebes. No entanto, não hesite em recorrer a um corta-cebes elétrico. Quanto maior o espaço entre os dentes de corte, mais fácil será cortar ramos de maior diâmetro. Para cebes de folhas grandes, uma última passagem com a tesoura permite eliminar as folhas cortadas ao meio que podem enfraquecer as plantas. O corta-ramos intervém apenas na presença de ramos grossos. As lâminas de todas essas ferramentas devem ser limpas após a utilização com um pano embebido em álcool etílico para evitar a possível transmissão de doenças. Para facilitar a limpeza dos resíduos, coloque uma lona no chão onde possam cair os ramos. Se tiver um biotriturador de plantas, utilize-o. Corte vertical com o corta-cebes Apara-se de baixo para cima, começando pelos lados. Mova o corta-cebes em forma de arco, de baixo para cima, depois de cima para baixo, para usar ambos os lados da barra de corte. Mantenha o corta-cebes perto do corpo para evitar a fadiga e coloque o cabo sobre o ombro para fora da área de corte. Corte horizontal com o corta-cebes Para marcar a altura de corte do topo da sebe, use uma corda esticada sobre estacas. Se a altura exceder dos seus ombros, instale um escadote para estar à altura certa e em segurança. Use a barra de corte num ângulo de até 10 graus em relação à base, avançando na mesma direção. Mova o corta-cebes como uma foice, realizando movimentos em arco em direção à borda da sebe. Empurrados pelo ângulo da barra de corte, os ramos cortados devem chegar à borda da sebe e cair. Se quiser reduzir um pouco a altura das sebes, arrisca-se a encontrar ramos de diâmetro superiores. Basta ter uma tesoura de poda para os cortar. Quando aparar, uma sebe regular pode ser aparada até 3 vezes por ano, dependendo do crescimento. Na segunda quinzena de maio, no final de julho e no final de setembro. Numa sebe envelhecida, substitua os pés mortos por novos. Se necessitar de mais atenção, realize uma poda rigorosa. Para evitar sobrecarregar as plantas, apare só de um lado. Deixe passar 1 a 2 anos para fazer o mesmo do outro lado. Para espécies de folha perene, deve fazê-lo em abril, para as de folha caduca, no final do inverno. Se não fizer a compostagem das coníferas, use sacos antes de as deitar ao chão. Bem conservadas, manterão uma vegetação tensa e compacta, preservando a intimidade e cortando o vento.